Oi minha gente, o vídeo de hoje é o vídeo de resenha que veio atrasado, certo? Mas vai entrar agora sexta-feira Já é sexta-feira, vocês estão assistindo Então, vamos lá, vou começar pesando essas belezuras aqui Tá bom Deu, deu, meu amor? Zero, a balança deu pau Ali, 720, essa balança tá estranha Vamos lá Vamos pesar 710 710 gramas, tá certo? Vou abrir aqui pra vocês darem uma olhada, uma desolhada Cadê minha treina? Deu uma pausa aí Vou medir ele pra vocês darem uma olhada Primeiro dê uma olhada aí nessas imagens maravilhosas Não ficou bonito não? Ficou lindo demais, minha gente Ficou muito bonito Agora pega ali, minha filha Mesmo todo o negócio tá aqui meio desorganizado Mas é assim mesmo, viu? Lá na pontinha do picores É Ele deu 74 Por E aqui Por 51 Ficou bem grandão, hein? Tá certo? Ficou bem grandão Ficou bem grande Do jeito que a gente gosta E aqui esse ficou Também 74 73 Esse ficou Por 51 Tá certo? Aqui eu usei o mesclado da Pinguim Eu já disse e vou repetir Já disse e vou repetir Esse amarelo Olha, até o avião O avião balança Esse mescladinho aqui da Pinguim Ele é muito bom E ele substitui perfeitamente aquele raio de sol Da Barroco Certo? Eles são mais serizados Eu vou fazer propaganda dessa marca mesmo Porque ela é muito boa Ela é barata, né? Comparado com a Círculo Ela é uma marca barata E assim A qualidade não deixa a desejar Tá certo? Claro Que os barbantes da Círculo Eu acho que tem um brilho Maior que esse aqui Mas eles também são mais serizados Testem e me digam Se vocês aprovam Então Aqui eu usei o Rosa Neon Certo? Da Eco Brasil Ele é lindo Perfeito Tá certo? E usei o Amarelo Canário Da Supremo Tá? Foram esses três O tapete é o Vicenza Né? Que é da E o Rosa Bebê Da Bebê Foi isso aqui Pera aí Dois minutos Ó o quanto que eu fiquei Eu peguei ele fechado Certo? Só que eu usei Eu fiz um bico muito elaborado Né? Então aqui É O tapete é o Vicenza Do canal Ateliê Dois Procheira Camila E o bico É o quase rendado Da Loren Sempre tem Loren Aqui nesse canal Porque Além de ser maravilhosa Os bicos de acabamento Que ela faz São perfeitos Econômicos E dá um charme Na peça Entendeu? Essa peça Que fez muito sucesso Na live Né? Que eu fiz uma live shop Lá no Instagram E ela fez muito sucesso Tá certo? Esse Esse Verde aqui É o Oliva Da Milano Tá certo? Então E vamos lá Olha Para os dois Porque não deu pra fazer Tudo detalhadozinho Barará Não deu Mas para os dois tapetes Eu usei 190 gramas do Neon É muito econômico E eu achei O Eco Brasil Um barbante leve Certo? Então 190 gramas Do Neon 157 gramas Do Amarelo 290 gramas Do Rosa Bebê E 16 gramas Do Mesclado O O verde Aproximadamente Para você fazer Um square São 3 gramas Né? Eu tenho 6 6 square Aqui Então foram 18 gramas Né? Isso? Então Daí vocês já tiram Uma base É muito econômico Vocês viram que os dois Pesaram 700 e pouquinho Um grama Então Ele é muito leve É um tapete Muito econômico Tá certo? E aí De custo Pra mim Eu vou sempre dizer Aqui o custo Tá certo? Porque aí A partir do custo Vocês tem uma noção De quanto vocês precificam Se vocês vão colocar Vezes 3 Vezes 4 Vezes 5 Quantas vezes Vocês quiserem colocar Entendeu? Mas se vocês quiserem Saber por quanto Eu precifico Eu só pergunto Eu digo Sem problema nenhum Tá certo? Mas O custo dele Saiu a 13 reais E 56 centavos Tá certo? Lembrando que Quando eu vou fazer A precificação Eu não coloco O valor do barbante Entendeu? Eu coloco o peso Isso eu faço por peso Tá certo? Porque por exemplo Esse barbante aqui Eu vou usar até o fim E mesmo que eu use Faça um lucrando Com as sobras com ele Eu vou fazer A mesma precificação Não tem Não tem esse negócio De ah Vai ser 100% lucro Nunca é 100% lucro pra mim Porque eu não faço Uma peça E cobro o preço Do barbante Por exemplo Eu vou cobrar O preço De um De outro Não Não faço isso A não ser que eu gaste O barbante todo Se não é assim Ele daqui Ele vai pra sobras Mas quando chega Nas sobras Eu faço o mesmo cálculo Que eu faço Quando eu abro Um barbante E assim eu precifico Eu não sei se ficou claro Ficou claro? Então é isso Entendeu? Barbante pra mim Ele mesmo que ele seja sobra Não é 100% de lucro Entendeu? Nunca é Eu sempre faço O mesmo cálculo Do peso Do peso do barbante Que é o que eu gastei Pra fazer naquele tapete Ah eu gastei Por exemplo Eu gastei 57 centavos Pra fazer Pra usar Com esse rosa neon Então eu coloco Os 57 centavos Quando ele chegar aqui Né? Quando eu cheguei aqui Geralmente Nesse tantinho aqui Eu coloco como sobra Entendeu? Aí quando chega Nesse tanto Que eu coloco como sobra Eu vou fazer Precificar do mesmo jeito Mesmo que eu faça Aqui lucrando com as sobras Eu vou calcular O valor do barbante Do mesmo jeito Tá certo? Então é isso Vamos pro próximo 727 gramas Tá certo? É isso Vou abrir pra vocês Então vamos lá Esse aqui É o maravilhoso Carimento Senhoras Que é o Carimento Gosta Sim Isso aqui é o maravilhoso Então passada a euforia Né? Vamos lá Vamos ver ele Ai gente Porque eu tô lutando Pra deixar os meus tapetes Com muita qualidade Vamos lá Vamos lá 75 e meio Por 45 Né não? 46 e meio 45 e meio Né? 46 46 E aqui E aqui Outro Tá certo? Tá certo? Que ficou com Não precisa segurar Não, não, não Ficou com 71 41 43 Eu explico Eu explico Por que ele saiu menor Porque eu fiquei com medo Do barbando não dar No entanto A gente pesou E viu que daria Só que eu não confiei muito Né? Eu fiz uma carreira menos Tá certo? Por isso que ele Que ele ficou tão discrepante A diferença entre um e outro Tá? Eu usei Vamos ver Vamos lá Aqui Eu usei 458 do Do roxo 149 do lilás E 124 do amarelo Não Tá certo? Em gramas Esse aqui A gente usa mais Porque ele é um Número 8 Né? Então eu usei mais E aí O custo dele Ele saiu pra mim A 24 reais E 31 centimos Né? Então Nesse aqui Eu gastei O meu custo Foi um pouco maior Tá certo? O número 8 Geralmente vai lhe custar mais Né? Porque ele vem menos No cone Porque É Por ele ser mais pesado Então você vai realmente Gastar um pouco mais Tá certo? No entanto As peças tem um caimento Muito bonito Eu tô pensando Em fazer essa transição É Do Número 6 Pro número 8 Pros tapetes Tá certo? Então minha gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esqueça De deixar o meu like Tá bom? Me siga lá no Instagram Que lá no Instagram Vocês veem tudo em tempo real Tá certo? Arroba crocheteria Da Lulu Beijos Fui Tchau 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 Tchau